A dois jogos do final desta fase do campeonato, o Futebol Clube de Porto já tem o primeiro lugar assegurado, mas tanto o Júnior Malek como o Fábio Vieira garantem que nesta jornada, frente ao Gil Vicente, vão entrar em campo como se tivessem que lutar pelo apuramento. Apesar de ter o primeiro lugar garantido, acho que queremos chegar da melhor forma à segunda fase e então o equipo sempre busca os três pontos. Se é contra o último, segundo ou terceiro lugar, nós sempre estamos com o objetivo de ganhar. Sim, o apuramento está garantido, estamos em primeiro lugar, mas não é por isso que vamos deixar de jogar da mesma maneira, não vamos relaxar, queremos fazer um bom jogo, o jogo lá foi difícil, aqui esperámos também um jogo difícil, mas a equipa quer rapidamente regressar às vitórias. Sim, porque nos últimos três jogos os dragões têm duas derrotas. Isso são coisas que acontecem, a equipa não tem jogado bem, mas temos que corrigir essas coisas, já estamos a corrigir e vamos ganhar agora. O pensamento está em voltar às vitórias, mas atenção porque o Gil Vicente, que está em sétimo lugar, ainda tem hipótese de chegar a um dos lugares de apuramento. Esperámos um jogo complicado, lá tivemos a oportunidade de ganhar, mas foi um jogo mais complicado, então esperámos que eles venham com todo, porque querem garantir um lugar para a segunda fase e nós também vimos a perder, então queremos ganhar. O jogo com o Gil Vicente está marcado para este sábado, às três horas da tarde, e vai ter transmissão em direto no Porto Canal. Bebem? Bebem? Bebem, Bebem. Boa noite.